Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Viegas e hoje eu estou aqui para solucionar uma dúvida muito pedida de vocês. Como configurar o metrônomo? Primeiro eu vou virar o celular para todo mundo enxergar melhor. A gente tem essas quatro bolinhas aqui em cima, laranjas, que representam a pulsação. Nós temos quatro porque aqui está 4x4. Vou dar o play para vocês escutarem. Conforme vai trocando de pulsação, a luzinha vai acendendo. Nesse botão do meio aqui, eu tenho a velocidade. Eu posso acelerar ou diminuir. Olha só. Existe também a opção de eu marcar o tempo forte. Se eu clicar em cada bolinha, ou ela apaga, não tocando aquela pulsação. E se eu clico novamente, ela fica com o sinal do maior. Agora toca a pulsação. Toca ele mais forte. Isso é muito interessante para a gente saber onde está o início daquela levada. Existe outra dúvida também de quando a gente utiliza outra fórmula de compasso. Por exemplo, 2x4. E quando a gente troca a figura, usando cocheia ou semi-cocheia. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Ah, tem uma dica. Se você quiser, você pode trocar o som. Olha só. Conjunto de sons. Tem uma porrada aqui. Eu acho esse mais interessante. Fica parecendo mais com os nossos instrumentos percussivos. Valeu, galerinha. Um abração.